Bom galera, beleza? Antes da gente começar o vídeo, eu quero pedir a vocês uma coisa. Se vocês puderem dar uma passadinha no meu segundo canal aí, UsurcoGPTV, que lá eu vou estar postando várias coisas diferentes do que eu posto nesse canal aqui. É só clicar nesse izinho que aparece aqui em cima, ou aqui em cima, eu não sei, e também conferir todos os games que eu trago lá. Além de vários games diferentes, eu trago vlogs, dicas de aplicativo e também duas séries que são Free Fire e também Brawl Stars, beleza? Vamos lá lá no segundo canal. Fala, UsurcoNianos, UsurcoNianos, tudo beleza? Com vocês, vem a dar mais um vídeo aqui no canal UsurcoGP Play. E no vídeo de hoje, galera, a gente está aí com mais um vídeo de Pocket Contest aqui no canal, galera. No vídeo de hoje temos aí diamantes para rodar aí. E o vídeo de hoje é vídeo de lendário, galera. É vídeo de lendário e vai vir um lendário aí. Tomara que seja um lendário top, top aí para a gente, ok? Então, galera, bora lá. Bora lá, então, para a intro. Daqui a pouco a gente volta. Bora para a intro. Bom, galera, voltamos aqui. Temos algumas coisas aqui para fazer. Não, não temos nada para fazer. Sei que o vídeo de hoje é de lendário. Só isso você aí, tá? Porque vocês vão saber agora. Para quem não sabe, quando você gasta alguns diamantes... Eu acho que são 20 e poucos, né, diamantes? Eu acho que 20 mil e poucos, né, diamantes. Você ganha aí, com certeza, um lendário, tá? Vamos torcer para vir algum desses lendários aqui. Eu estou na minha conta VIP 1, então tem poucos lendários. Vamos torcer para vir um desses que estão aqui em destaque, tá bom? Então, bora lá, galera. 2.480. A gente já vai aqui e já ganhar direto o lendário, beleza? Então, vamos lá. Bora para a torcida rodando 10 vezes aí. 10 vezes. Vem, lendário! Vamos ver qual que vai ser o lendário, né? Giraxi, não! Não, Giraxi, não! Caraca, velho, é um monte de Widow, velho. Não, Giraxi, não, velho. Ah, meu Deus do céu, decepção. Eu queria um lendário mais difícil de encontrar, vocês estão ligados? Mas vamos lá, galera, vamos lá. Eu acho que eu não tinha o Giraxi, né? Nessa conta aqui, eu não tinha o Giraxi, tá? Mas era um que eu não queria. Eu não queria o ataque do Giraxi, mas mesmo assim, eu vou mostrar ele para vocês. Ele veio com a curiosidade cuidadosa, ataque especial diminuído e defesa especial aumentada. Pode ser bom, pode ser ruim, tá? Nós vamos conferir isso agora. Para não ficar só no vídeo rodando. Vamos lá, atributos. Vamos achar o Giraxi aqui. Se não me engano, ele está aqui embaixo. Então, o Giraxi aqui não é o Giraxi. Está aqui o Giraxi. Vamos ver os atributos dele. Está vendo? Ataque. 133, ataque especial, 116, ataque... Deixa eu falar antes. O Giraxi não é ruim, tá? Ele é um dos melhores lendários suporte do jogo, tá bom? Um dos melhores. Então, ele é bom? Muito bom. Mas eu não queria ter ganhado ele. Eu queria ter ganhado outro bicho, entendeu? Ó, ataque especial, 116. Então, ataque físico, 116. É a mesma coisa, tá? Eu disse aqui, eu sempre esqueci. É PS. É ponto de vida ali. 133. Então, deixa eu ver aqui as habilidades. As habilidades são tudo ataque especial, ó. Então, seria melhor se ele tivesse vindo com ataque especial melhor, né? Mas tá aí, galera. Esse é o Giraxi, tá? Muito... É da hora. É muito... É um ótimo bichinho, tá? Mas eu não queria ter ganhado ele. Ele queria ter ganhado uma outra parada. Ele é um dos melhores suportes do jogo. E é isso, velho. O vídeo desse, rodando aí, ou ganhando aí. É... O melhor, tá? É o melhor que eu... Que eu ganhei aqui, né? O melhor que eu ganhei aqui, na roleta. Eu acho que foi a adiância, com certeza, né, velho? Foi a minha adiância aí. Porque eu já mega evoluí ela pra mega adiância, né? Foi a melhor coisa... Melhor que eu já consegui na roleta aí. Mas, ó. Eu consegui de lendário. Eu consegui o Celebi também, que é muito bom. Que eu acho que ele é o melhor suporte do jogo, tá? É o segundo lugar, o Giraxi. Então, não foi tão muito ter ganhado o Giraxi. Eu ganhei aqui o Latias também. Ganhei o... Também eu ganhei o Red Rock também, né? Na roleta. Foi muito bom ter ganhado também. E é isso, velho. É isso que tem pra hoje. Infelizmente, não veio o que eu queria, mas veio um ótimo lixinho. Tá muito da hora. Top, topzera. Mas eu não queria ter ganhado o outro, velho. Na moral, foi decepcionante ter ganhado o Giraxi. Não que seja ruim, como eu já disse. Mas o que foi decepcionante foi. Vamos rodar o Gratis aí. Talvez se eu tivesse rodado o Gratis antes, eu teria ganhado alguma coisa melhor, né? Então, galera, é isso. O vídeo de hoje foi esse, tá? Mas foi da hora. Foi da hora de ter ganhado o Giraxi, tá? Eu vou nessa. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder nem mais o vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui.